Você foi aproveitado pelo técnico Zé Teodoro na maioria dos jogos, dos treinos, no jogo treino e vem trabalhando como titular. É uma opção para você jogar no ataque muito interessante ou você gosta realmente de atuar no setor de meio campo ou tanto faz para você? Não, assim, eu agradeço a oportunidade que a gente está ajudando a jogar no ataque, que no caso é a minha posição de origem. E devido ao Enec que está com atletas também de qualidade no meio de campo, eu estou sendo aproveitado no ataque. Espero estar fazendo o meu melhor e ajudando o Santa Cruz. O time foi testado nesse jogo treino contra a seleção de Chagrante, mas agora é competição. Como é que você acredita que a equipe possa sair melhor do que foi no jogo treino da quarta? É verdade, quando a competição se inicia, de verdade, é você dar algo mais. Como a gente fala, 110%, 110% a mais e às vezes até 30, 40, 50, quanto for preciso. Valorizar a posse de bola é o que grita o Zé Teodoro, tendo para vocês colocar na lembrança o baço da mão, guardando as medidas para a posse, mas tem que pensar no melhor. E aí, há valorização da posse de bola para poder pegar a equipe do Belo Jardim no contraperto? É verdade, a gente com a posse de bola, a gente não vai sofrer gol, né? A gente com a posse de bola, a gente vai esperar o melhor momento para surpreender o aniversário. E a gente está assimilando bem essa filosofia do professor Zé e espero no domingo dar tudo certo. Você vem do futebol do salão, que é mais ágil, a mais. Para quem joga no futebol de campo, na pequena área, já dizia Pelé, não tem chutão não, tem que ter tranquilidade, né? É, como o professor fala, tem que ser gelado, né? Tem que ter a calma, a firmeza para finalizar bem e fazer o jogo. Como é que foi nesse primeiro avistoso, você e Flávio Casarrava ali na frente, hein? É verdade, é bom, né? Que jogadores que se movimentam bastante e com isso dá trabalho, né? A defesa de aniversário. Uma hora ou outra, um vai aparecer livre para uma fã. Qual é a principal vantagem de jogar com o Flávio Casarrava, se você acha? Acho que é a movimentação, né? A gente tem uma movimentação constante, o que dificulta para a zaga de aniversário, né? Não é muito de referência e tudo, mas eu acho que isso aí é o principal fator que a gente favorece. Está sentindo alguma coisa em relação a esse campeonato? O coração está dizendo alguma coisa sobre a campanha do Santa nessa competição? Não, a gente está aqui em busca do bicampeonato. A gente entra numa competição para vencer, para ser campeão. Eu acho que, respeitando a todos, eu acho que a gente... Primeiro o objetivo é trair entre os quatro, né? Ficar entre os quatro. E eu acho que a gente não vai fugir disso, não. Está na expectativa agora de fazer essa estreia? Qual a possibilidade de encontrar casa cheia do negro? Ah, é verdade. A rota é elevatada e para fazer a festa a gente vai trabalhar para fazer um bom jogo e já vencer, né?